Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz pra dar uma cara nova em uma cúpula que eu tinha aqui em casa. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aquele joinha, depois comenta, compartilha e se não for inscrito, se inscreva pra não perder nenhuma novidade. E agora, então, vamos conferir todo o passo a passo. Esse aqui é o tecido que eu quero usar, lindíssimo, né? E eu só tenho um pedacinho desse tecido, mas vai dar pra encapar uma cúpula, graças a Deus. Ele não é muito mole, não sei o nome, mas pra esse projeto não pode ser um tecido muito mole, não, tá? Essa daqui é a cúpula que eu vou encapar e ela mede 20 centímetros, então, essa é a medida, mais ou menos, que nós vamos cortar do tecido. Agora, você pega o tecido da sua preferência pra gente começar. Aqui, eu vou cortar uma tira de 20 centímetros. Nós medimos a cúpula, né? Então, a gente precisa de uma tira bem grande de 20 centímetros. E eu descobri que cortar o tecido assim, rasgando, é muito prático porque ele corta bem reto. Eu não quero saber de outra coisa, porque facilitou bastante. Agora, gente, o próximo passo, nós vamos cortar tirinhas. Aqui, primeiro, eu marquei tirinhas de 5 centímetros, só que eu decidi que 4 centímetros seria o suficiente. Olha só, então, aqui tem uma tirinha de 5 centímetros, mas daqui a pouco eu vou começar a cortar tirinhas de 4 centímetros e funcionou bastante pro meu projeto. E agora, então, é mãos à obra, dá-lhe cortar tirinhas de 4 centímetros. Cortei, então, a quantidade do tecido que eu preciso, tirinhas de 4 centímetros. E o próximo passo vai ser o seguinte, você vai pegar seu ferro, sua tábua, vai pegar as tirinhas de 4 centímetros que nós cortamos e vamos passar uma por uma. E é isso. Coloca uma série aí da Netflix ou um vídeo meu pra assistir e passa todas essas tirinhas bem passadas, viu? Prontinho, passei todas as tirinhas e agora chega a hora da gente passar pro próximo passo. Pega a sua cúpula e pega a sua cola quente. Aplica um pouquinho da cola quente na parte de cima e eu comecei pela parte de trás. Vocês estão vendo que aí tem um acabamento? E aí, você vai colar a sua primeira tira. Eu só apliquei um pouquinho de cola e agora eu vou aplicar na parte inferior mais um pouquinho da cola. Não precisa ser muita cola e não precisa passar por dentro também não, tá? Só fazer desse jeito que eu tô mostrando que dá super certo. Bom, gente, agora o processo é esse. É super simples de fazer, só que demora um pouquinho. Passa, então, um pouco da cola e prega a sua tira. Sempre na mesma direção, tá? Presta atenção nisso. Então, colocou um pontinho de cola na parte superior e agora um pontinho de cola no tecido e na cúpula, tá bom? Porque dessa forma vai ficar bem firme, bem seguro o seu tecido e ele não vai abrir. Gente, ó, não tem mistério nenhum esse passo. Então, você vai passar um pouquinho da cola no tecido e na cúpula, na parte, né, superior. E aí, você vai colar o seu tecido dentro do tecido também, tá? Porque dessa forma vai cobrir e como eu falei pra vocês, não vai abrir. Aí, você passa novamente a cola no tecido e na cúpula pra ficar bem firme. Como eu tinha somente um pedaço desse tecido, eu decidi fazer as minhas tirinhas dobrando somente ao meio e deu o efeito que eu queria. Então, eu acho que eu economizei fazendo dessa forma e também me trouxe o resultado que eu queria. Agora, gente, é isso aí, mãos à obra, colar tirinhas. E o bom desse projeto é que a gente não precisa de costurar. Uma maravilha, né? Você precisa somente do seu ferro, de uma cola quente e, logicamente, a cúpula e o tecido da sua preferência. Eu achei que esse projeto foi muito fácil de fazer, só que demora um pouquinho. Mas isso aí, né, você tira uma tarde e você faz esse projeto e dá uma cara nova pra uma cúpula aí na sua casa. Foi a primeira vez que eu fiz esse tipo de projeto, uma cúpula plinçada e eu ainda tenho uma outra cúpula que eu quero aplicar a mesma técnica. Só que, o que eu aprendi fazendo isso aqui e que eu quero passar pra vocês, que aqui eu precisei de 20 cm, né? Porque era a medida da minha cúpula. Pro próximo projeto, eu vou cortar as tirinhas de 19 cm, porque assim eu acho que o acabamento vai ficar ainda melhor. Então, ao invés da gente cortar do tamanho da cúpula, cortar um pouco menor, porque ainda vem o acabamento. E eu acho que dessa forma vai ficar bem melhor. Mas o acabamento desse aqui, né, por nada não, ficou muito bom também, viu? Mas é assim, a gente aprende fazendo, aprende na prática e passa as nossas dicas de acordo com as nossas experiências e de acordo com o que a gente vai aprendendo. Eu fiz esse projeto em algumas horas da minha tarde aqui, então, não é um projeto muito difícil, só requer um pouco de paciência pra poder passar estudo e colar estudo, mas é muito simples e muito fácil de fazer e o efeito fica sensacional. Pelo menos eu queria há muito tempo uma cúpula nesse estilo mais tradicional. Agora, nós estamos quase que chegando ao final e eu vou mostrar pra vocês como eu fiz aqui o acabamento. Eu limpei bastante esses fiapinhos que ficam saindo pra poder não ficar feio, né? Por isso é que eu acho que da próxima vez, ao invés de cortar do tamanho da cúpula, eu vou cortar um pouquinho menor, porque eu acho que dessa forma o acabamento vai ficar melhor ainda. Já estamos quase acabando, essa daqui é a penúltima tirinha que nós vamos colar e agora eu vou mostrar pra vocês como eu fiz pra colar a última tira, que foi igualzinho eu fiz pra colar a primeira, só que aqui eu vou colocar por baixo, olha só, não tem mistério nenhum, gente. É muito simples e muito fácil de fazer, viu? Então, você passa a cola no tecido e na cúpula, enfia por baixo e está prontinho, olha só o resultado. Cortei aqui uma tira bem longa do tecido, estou dobrando as laterais pro meio e agora, com bastante cuidado, eu vou passar o ferro porque eu quero criar um viés pra gente poder fazer o acabamento. Viés criado, tentei passar aqui da melhor maneira possível, peguei a fita e fui medindo pra saber se tinha uma medida consistente. E agora, o próximo passo vai ser a gente aplicar esse viés, tanto na parte superior quanto na parte inferior. Eu já colei a parte superior e agora eu vou mostrar pra vocês como eu fiz. Nós vamos começar lá pela parte de trás, lembra onde nós colamos a primeira tira? Pois é, nós vamos começar por lá. Abre então, passa a cola e agora eu tentei posicionar deixando uma beirinha pro lado de fora. Isso aí você vai ter que olhar e ver, né, se você prefere dessa forma, tá? Então, eu deixei o viés sair um pouquinho da cúpula. Olha só, eu vou mostrar pra vocês, tá vendo? Eu vou continuar fazendo aqui, mas a posição que eu achei que ficou mais fácil pra eu poder ter uma visão e ter um controle melhor é colocando a cúpula na vertical, ela em pé, não assim deitada, ó. Porque assim a gente não consegue ver se a lateral, a bordinha que nós estamos deixando, se ela está completamente certinha. Assim você também tem uma noção, mas eu acho que dessa forma aqui, ó, que eu estou mostrando pra vocês, passa a cola deixando a cúpula em pé ao invés dela rolada, tá vendo? Assim você consegue ver a borda. Então, eu acho que dessa forma o acabamento fica bem bom. Aqui eu tô apertando porque eu vi que se apertar o tecido fica melhor no lugar. Então, o processo é esse, não tem mistério nenhum. Só achei interessante passar essa dica de você colar o viés com a cúpula em pé. Porque eu acho que dessa forma, como eu falei pra vocês, dá pra gente ver e manusear o viés pra ele ficar bem bonitinho. Estamos quase acabando, ó. Aqui é o final onde eu estou mostrando pra vocês. E agora eu vou mostrar como eu fiz o acabamento. Então, passamos a cola até quase o final. E agora você vai cortar o tamanho que você precisa. Só que deixa um pouquinho porque nós vamos precisar fazer uma dobrinha, combinado? Presta atenção aí pra você não cortar muito pequeno, tá? Agora eu tô colocando uma pressão aqui no tecido pra ele ficar bem bonitinho mesmo. E vamos cortar o excesso do viés que eu fiz. Lembrando de deixar um pedacinho bem pequenininho pra gente dobrar e fazer o acabamento. Agora eu vou passar a cola tanto no viés quanto na primeira tirinha que nós colamos. E assim nós vamos fazer a dobra e vai ficar tudo coladinho, tudo bonitinho mesmo. Você ajeita direitinho pra ficar reto. E olha só esse acabamento que ficou. Gente, nem parece que tem acabamento. Eu acho que ficou muito bom mesmo e eu fiquei muito orgulhosa de mim. Presta atenção, gente do céu. De um lado e agora deixa eu mostrar pra vocês do outro lado. Nem dá pra ver, né? Olha, eu acho que simplesmente ficou perfeito o acabamento, viu? E agora aqui o resultado final da cúpula plinçada sem costurar. Eu simplesmente amei o resultado, vou adorar saber a sua opinião. E presta que mesmo a gente cortando as tirinhas do tecido, eu consegui fazer com que a estampa ficasse em harmonia. E esse acabamento então ficou sensacional. Gente do céu, ficou uma maravilha. Presta atenção pra vocês verem na estampa. Olha só. Então, quando você cortar o tecido, coloca na ordem que você for cortando pra poder ficar bem bonitinho mesmo. Foi assim que eu fiz e por isso a estampa ficou bem ordenada. Aí deixa eu mostrar pra vocês aqui o acabamento da borda. Olha só como ficou legal. Eu também amei esse acabamento. Acho que ficou fantástico. E é isso, gente. Se você gostou do projeto, por favor, deixa aquele joinha, comenta, compartilha. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, tá bom? Muito obrigada pela presença aqui, por assistir o vídeo. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.